Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, que aqui a gente tem muito vídeo. E mano, são três vídeos por dia e às vezes tem uma livezinha de noite, né? Eu ainda tenho que ajeitar que dias eu vou fazer live, mas tem, assim ó, tem muito vídeo, tem muito conteúdo, são quase dois mil vídeos. Mano, quase. Uau, tá batendo a trave, então se inscreve no canal que tu não vai perder nada. E já convido também a me seguirem no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, vai tá aqui na descrição. Lá no Instagram tem Reels, tem Shorts, tem Tranks e Breaks, tem muita coisa, mano, que vocês vão curtir, beleza? Então me acompanhem por lá também e a gente pode bater um papo no direct também, se você quiser, né? Se você quiser conversar comigo, chama lá no Insta, mano, chama no Insta, chama no Insta. Enfim, hoje a gente tá aqui pra Ninja Descolado 2, mano, Naruto Style Trap Prod Sidneyzinho, mano. O cara é o maluco dos bitch, mano, cê tá maluco, cê tá maluco. O cara ainda é Super Saiyajin bolado, fase 4, tá ligado? Enfim, gente, é mais uma do MHzinho, e vocês já sabem, né? Então bota o headset, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original deles. Então, já sabe, né? Depois vai lá, dá aquela moralzinha também. Enfim, vamos pra tela de react aqui. A gente já tá aqui, obviamente, inscrito e deixei o likezinho. Gente, vamos tirar a musiquinha aqui, ó, bonitamente. Então não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação. O importante é a notificação. Tem muita gente que gosta do canal e não tá recebendo a notificação, mano. Ativa o sininho. Faz isso, por favor, já deu? Ativa o sininho. Agora me segue no Instagram, vai. Eu vou até tomar um chá aqui, ó. Aqui, ó, chazinho, ó, pra dizer que não é chá, ó. Cê vai e me siga no Instagram. Seguiu? Me mandou um direct falando, Rafa, te segui pelo vídeo do Ninja Descolado 2. Vou responder, hein? Vou responder tudo no direct lá. Então agora que você me seguiu e o Ninja te respondi no direct, então bora lá. Cê tá maluco, mano, olha isso. A vibezinha eu já gostei, ó. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim, gente Primeiramente, comentem aí o que vocês acharam Pera aí, deixa eu botar aqui a tela inteira Comenta aí o que você achou de Ninja Descolado 2, mano Eu, sinceramente, já... Aqui, ó Tá na playlist, mano Já botei na playlist dos Favoritos, mano Que vibezinha boa Que beatzinho assim, ó Delícia, mano Teve malvadão Teve... O cara foi malvadão Foda Vagaraiu, né? 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 Descarado E eu... Caraca, mano Vibezinha muito top E eu gosto desse tipo assim Um beatzinho assim, ó Você tá maluco? Comenta aí o que que tu achou Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Pra fortalecer E me segue no Instagram, né? Gente Que é muito importante lá Porque lá a comunidade tá unida Lá eu sei que tá unida Tá só Enfim Então, gente MH MHzinho Sidney Assim, ó Você tá maluco, mano Só Game and Track and Strength Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E fui